Primeira vez que eu te vi Estava tão descontraída Uma risada tão gostosa Batendo papo com as amigas Sinal tocou e eu te perdi Já era hora da saída Quero te encontrar de novo Te olhar nos olhos e te dizer Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Primeira vez que eu te vi Estava tão descontraída Uma risada tão gostosa Batendo papo com as amigas Sinal tocou com as amigas Sinal tocou e eu te perdi Já era hora da saída Quero te encontrar de novo Quero te encontrar de novo Te olhar nos olhos e te dizer Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação Minha história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática, português Tô tentando encontrar uma saída No boletim só nota azul Mas que desilusão Nos assuntos do amor Eu tô de recuperação